Fala amigos, nesse vídeo vou comentar sobre Kaifu, o mangá de um protagonista bem vingativo. Eu vi um vídeo aí no YouTube, que até que foi do Marco do Intoxanime, ele falando de Nidomi no Yusha. Um mangá que, de acordo com ele, é um cara bem Dark, não que ele não seja, ele realmente é. Eu fui de uma olhada, eu achei o mangá muito maneiro, só que aí em questão de Dark, meu querido. Ah, gente, não é bem Nidomi no Yusha que vai te dar esse gostinho de vingança, tá ligado? Eu estive procurando e eu acabei encontrando por esse mangá que é, no caso, é Kaifu. Demorei, né, me perdi da minha cabeça quando falando de Nidomi no Yusha. Antes que eu me esqueça, vale lembrar, se você ainda não for inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. Tem muito conteúdo legal aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Também não esquece do like, porque o like é muito importante. Bom, Kaifu, quando se trata de protagonista vingativo, você tá na obra certa, o mangá certo. Você tem que ler. Porque, basicamente, conta a história de um protagonista que, no caso, ele é simplesmente uma criança. Só que aí ele completa os seus 14 anos. E lá onde ele mora, quando você completa 14 anos, você já é considerado um adulto. E aí vocês têm essa questão de ver os seus dados pra ver se você... Qual é a sua posição, se você é um herói ou uma posição menor. E, no caso, ele acaba sendo dado como um herói. Ou uma coisa assim que eles, no início, eles começam chamando ele não de herói especificamente. Mas ele é um herói. Só que, no caso, ele é um herói baseado na... A patente dele. Digamos assim que é patente, né? Que é a magia que ele é especializado. Que, no caso, é de cura. Ou seja, esses personagens de cura, nessa obra, eles não conseguem lutar sozinhos. Pelo menos é o que era a proposta de início. E daí chega uma garota que ela vem do reino. Do reino lá, desse mundo lá deles. E daí ela busca ele, né? Tudo é gentilmente. Ele acredita, só que ele acaba sendo traído. E daí que passa o tempo logo assim no início. Eu acho que é no mesmo primeiro capítulo, você já vê isso. Ele volta no templo pra vingar. Fazer a vingança dele. E isso se torna algo muito gratificante. Eu nunca fiquei tão feliz ao ver... Ao ler, na verdade, né? Isso. Pelo amor de Deus. O cara realmente faz uma vingança. Eu não vou contar detalhes aqui pra não ter spoilers e você ter essa vontade de ir lá e ler. O cara... Pra vocês terem noção. O cara não tem piedade, não. O cara se vinga da garota que fazia ele de um merdinha. Fora os outros personagens, os outros heróis que faziam isso. Ele acaba pegando ela e ficando quebrando os dedos dela. Ele simplesmente ia lá, curava ela de novo e ficava quebrando os dedos dela. Vendo ela sofrer pelo que tudo que ele passou. Porque basicamente ele ficava sendo drogado e drogado direto. Pra ele obedecer os heróis. Ou no caso, especificamente ela. E daí que ele passou por muito mal bocado. Como, por exemplo, ser estrupado por homens. Não que ele tinha o Toba... Não. Não. Eu acho que ele só era... Como posso dizer? Uh, uh. Né? O amiguinho dele. Porque não tinha... Acho que ele não tinha a perfuração, né? É basicamente isso. É meio estranho. E daí que passou por mal bocado. Não só homens estrupavam. Estrupava não. É basicamente ele era molestado, né? E as mulheres tinham relações com ele. Porque o seme dele dava o poder. Tipo, o poder da pessoa passava de leve. Isso era uma coisa muito louca. No início ele se deu muito bem. Mas no final ele acabou se dando muito mal. Porque os homens também molestavam ele, né? Ficava lá no... Clec, clec. É. No meiguinho dele. E daí que a vingança acontece. Ele faz isso que eu disse pra vocês. E quebra o dedo da garota e tudo mais. E ainda estrupa ela. Ou seja, é muito... Mano, isso aqui é muito radical. O cara realmente estrupa as garotas. Então tá muito além de que eu vi aí naquela obra Nidominius. Eu só tô dando um exemplo. Porque eu vi lá no vídeo do Marco, inclusive. Ele falando que era uma obra bem Dark. E daí eu vi essa obra que eu falei. Mano, não é possível. Essa aqui com certeza chega a ser muito melhor do que aquela lá. Essa aqui é a minha opinião. Com certeza é a minha opinião. Você pode achar diferente se você já leu Nidominius. Inclusive também Nidominius é uma boa obra. Vale a pena ler também. Mas em questão de Dark, um protagonista muito vingativo. Com certeza essa obra. Esse mangá é o mangá certo que você tem que ler. Enfim, essa aqui foi a recomendação do quadro que eu sempre faço aqui no canal. De recomendação de mangá. Vale muito a pena. Eu gosto muito desse mangá. Tô começando a acompanhar ele. Tem 14 capítulos, se não me engano, até o momento. E caso você queira ler, vá lá. Lê e depois volto aqui e diz o que você achou. Vale a pena você dar as suas impressões também. O que você achou. O que você gostou. O que mais chamou a atenção nessa obra. Como eu dei as minhas impressões aqui nesse vídeo. Enfim, é isso. Muito obrigado por você ter aqui. Caso você ainda não seja inscrito. Por favor, não se esqueça de inscrever. Estamos muito perto dos 10 mil inscritos do momento. Estamos com 6 mil inscritos. Então falta muito pouco para a gente chegar aos 10 mil inscritos. Também não esqueça do like. Pelo like é muito importante. Enfim, é isso. Muito obrigado. Espero muito que você tenha gostado. E até a próxima. Tchau.